E que golaço do Gabriel! E que pancada do Gabriel! Carna sobra por dentro, Gabriel Biteco! Gol do Grêmio! Gol do Grêmio! Na jogada, lá da esquerda aberta contra a marcação do Kleber. Aí nós tivemos a finalização do Biteco para colocar a bola para Zedis. Gabriel Biteco, Biteco, Matheus Nunes, Biteco na tabela. Vai evoluindo, atentou demais! Ligor tentou tirar, botou, perdeu. Matheus Nunes vai cruzar, pois não, atravessou. I feel it hurt me every time that you blame me, you blame me. Carna Azevedo para o Gabriel Biteco. Bom jogada, escapa lá na ponta. Domina Biteco, vai inverter aqui do outro lado. O jogador que ele pensou em colocar... O jogador que ele pensou em colocar a bola, sai jogando. É a boda. A CIDADE NO BRASIL 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 MÚSICA A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL MÚSICA A CIDADE NO BRASIL MÚSICA 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 Vamos a 10 mais atrás, Diego. Passa também o Piel. O jogador ouve lá com muita facilidade, viu? Olha o Grêmio. Gabriel a falta em cima dele. Aí no Grêmio. Com o Jonathan Varrela. Olha a bola na frente. Boa trama, invadiu, vai sair o gol do Grêmio. Limpou o zismo do jogador. Boa trama. Boa trama. Boa trama. Boa trama. Boa trama. Boa trama. Boa trama.